E aí Magris, como foi o show ontem? Cara, foi sensacional! A galera animou e no final eles tinham um problema, eles não estavam completamente bêbados. O que você achou, Marcos? Foi bom, como sempre, ou como a maioria das vezes. A galera estava animada, foi bem legal o show mesmo. É isso, a casa, parece o Grandma O'Pray, tem uma casinha de madeira atrás. E aí, bom dia! Música Estamos fazendo o passeio Rock, saindo de Botucado. Amanhã uma da tarde, vamos tocar em Sorocaba também. Está muito divertido. Música Quer um chupinho, uma água, alguma coisa? Ah, um chupinho. Chupinho, água, hein? Chupinho. Caraca, saltei. Música E aí Peter, o que você achou desse lugar? Música 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 Acabou! E aí? Acabou, mano. Acabou o quê? Dá até tristeza, velho. Vai ter outra cidade não pra nós fazer? Agora? Foi legal? Eu gostei, mano. Tô cansado, mas eu gostei. E você? Foi pro caralho, velho. A gente não vê a hora de acabar porque cansa, mano. Eu acho. Cansou. Cara, mas foi mó legal, foi mó divertido. Tá rolê doido. Saímos, a gente foi pra Botucatu, tocamos no Vila Blues, bateu umas fotos na viagem. De lá a gente foi pra... pra São Roque. Tocou num castelo muito louco, todo de pedra. Era decoração medieval, cerveja muito boa. muito Jack Daniels. Chamado... Clube Come Together em São Roque, muito louco. Tudo de madeira, madeira não, de pedra, umas pedronas. Me lembrou muito os tênis, a vibe também, né? A vibe é muito legal. Descobrou os tênis. Bebemos cerveja artesanal. Parou. Não, tô brincando. Craquete. E de lá a gente foi... Tocamos hoje em Sorocaba, domingo, de Páscoa. Fica muito bacana também. O Sesc, o pessoal, chegou em peso. Esse aqui é meu irmão, quem não conhece. Alô. Dá uma luta, né? O pessoal de casa é meu irmão. Ah, não é? Só que eu quero mais. Esse aqui sou eu. Esse aqui é o Marcos, que eu não conheço. Por isso que eu não conheço. O川que do Páscoa Uhlw Transcrição e Legendas Pedro Negri